Valeu hoje o novo aumento nos preços da gasolina e do gás de cozinha nas distribuidoras. O aumento, gente, equivale a 20 centavos por litro de combustível. Quem explica esse cálculo pra gente é o Kleber Rodrigues, que vem conversar com a gente ao vivo direto do Rio de Janeiro. Ele que já está em frente a um posto de gasolina e vem trazer então essa expectativa pra esse aumento que deve acontecer logo mais, já já. Então explica pra gente porque ele já está valendo inclusive nas distribuidoras, não é Kleber? Bom dia novamente pra você. Já está valendo, Muriel. A partir de hoje a Petrobras já passa a fazer esse repasse aí com o valor 20 centavos acima do que estava previsto neste momento. Muito bom dia pra você, Muriel. Uma ótima terça-feira pra quem acompanha a gente. Esse reajuste foi anunciado pela Petrobras, portanto, ali de pouco mais de 7% no litro da gasolina comum e de pouco mais de 9%, quase 10%, 9,8% no preço do botijão de gás. Com isso, né? O litro da gasolina comum, ele terá um reajuste de 20 centavos e o botijão de gás de 3,10. Se esses preços forem praticados pela Petrobras, serão praticados a partir de hoje, se forem praticados, na verdade, nas bombas, o reajuste aqui nesse poço, de onde eu falo neste momento, na zona norte do Rio, será... a gasolina vai de 5,80 para 6 reais, né? Ou seja, o motorista tem que se preparar porque terá, sim, ali um certo peso no bolso. Eu digo se for repassado porque existe uma mistura. Quando a gasolina vai para a bomba, tem uma pequena mistura ali com o etanol e aí, de fato, fica a cargo dos postos de combustíveis decidirem quanto vão repassar para o consumidor. A gente sabe que quando vem o reajuste, o aumento, ele é sempre repassado para o consumidor e quando tem aquela economia, dificilmente alguém acompanha na bomba. A Petrobras disse que esses reajustes são necessários para equiparar ao mercado. No mês passado, a presidente da Petrobras, Magda Chambriar, esteve aqui no Rio de Janeiro em um evento e disse naquele período que os preços estavam adequados ao mercado internacional. Esse, inclusive, é o primeiro reajuste, o primeiro aumento, sob a gestão da nova presidente, Magda Chambriar. O último ajuste nos preços da gasolina aconteceu em 21 de outubro de 2023, com uma redução. E o último aumento na gasolina, de acordo com a Petrobras, foi em 16 de agosto de 2023. Então, o motorista tem que ficar bastante atento, fazer aquela pesquisa que é super importante, né? Porque quando você vem para um posto aqui na Zona Norte, você encontra um preço. Quando você vai para a Zona Sul, por exemplo, é outro preço. Agora, mais do que nunca, com esse anúncio da Petrobras de um reajuste, a pesquisa é fundamental. De volta com você, Muriel. Kleber, aproveito para te perguntar sobre a tua percepção como repórter mesmo. Como é que está a movimentação por aí nesse momento, com esse novo aumento? A gente está vendo que agora, numa terça-feira de feriado, a gente percebe que quase não existe movimentação agora. Pelo menos as pessoas não estão abastecendo. Pouquíssimos carros passam aí por detrás de você nesse momento. Mas você chegou a conversar com alguém? Chegou a ver alguém reclamando, alguma coisa assim? Ou não? Por enquanto, tudo certo. Muito cedo ainda. Qual é a sua percepção? Está muito cedo ainda, Muriel. Eu não conversei com ninguém. Cheguei há pouco aqui nesse posto de combustíveis. Mas a movimentação por aqui costuma ser muito intensa. Hoje, aqui no Rio, não é feriado. Eu sei que é feriado aí em São Paulo. Mas a movimentação aqui é bastante intensa, porque liga pontos de importância à Zona Norte do Rio, ao centro da cidade, Zona Sul. Então, no decorrer do dia, certamente, a gente vai ter alguns depoimentos. O que acontece geralmente, Muriel, é que esse repasse, ele é anunciado pela Petrobras no dia anterior, passa a valer a partir de hoje. Mas muitos postos de combustíveis já estão com aquele estoque que foi comprado com preço antigo. Então, obviamente, que o consumidor fica na expectativa de comprar ainda esse combustível no preço antigo. E aí, geralmente, na próxima compra, esses postos passam a fazer esse repasse. Por isso que é sempre importante ficar atento agora ao preço que você compra aí no posto de combustível. Abastece o seu carro, sua moto, caminhão, para entender se esse reajuste será imediato, já com o anúncio da Petrobras. Mesmo os postos já estando com o estoque abastecido com preço antigo. Ou se eles farão esse reajuste, se esperarão, na verdade, até o próximo estoque para fazer o repasse para o consumidor. Por enquanto, aqui é uma movimentação tranquila. Embora seja um ponto bastante movimentado da Zona Norte, no decorrer do dia, por volta das 9, 10 horas da manhã, a gente consegue ter uma noção melhor da percepção do motorista sobre esse ajuste repassado pela Petrobras. Volto contigo, Muriel. Maravilha, Kleber. Obrigada pelas informações. Qualquer novidade é só nos chamar, a gente fica atentos aqui. Aí você traz a sua percepção e a percepção dos motoristas também. Nessa manhã a gente fica na expectativa e a gente espera que os postos de combustíveis não ajam com má fé. Se realmente compraram antes do aumento, que eles cobrem o valor, que é o valor adequado, o valor correto, ao invés de começar a aumentar antes que o estoque realmente acabe. Bom trabalho por aí, Kleber.